Olá pessoal, eu estava aqui pensando uma forma de ser contribuição para vocês, o que eu poderia contribuir neste momento que nós estamos passando e eu vou contribuir da forma que eu posso, que é enviando energias, trabalhando com a energia do reiki, com a energia da frequência de cura arco-íris, com a mesa quântica estelar, fazendo a mesa quântica estelar planetária para nos ajudar neste momento tão difícil, quanto mais unidos nós estivermos neste momento, unidos em fé, em oração, juntos sabemos que estamos todos interligados e a partir do momento que eu trabalho as minhas questões, eu busco a minha luz, essa luz se reflete ao nosso redor, se reflete as pessoas que estão próximas da gente. Então eu vou passar aqui algumas dicas de leitura, tá bom?